Eu vou mandar, é, é, ah, um abraço pra Deide Costa, ha, 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 um abraço pro Oculti Deide, ha, 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 ah, olha só, o, 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 a oficina se masturba, ha, 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 eita, não acredito, é o pau lubrificado, ca, 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 Jesus, eu não acredito, olha só. Porra, pelo menos pra ajudar o cara aí, se foi bait, é bait? É? Não, porra, vamos ajudar o cara? Vamos, vamos, vamos lá, piadas de duplo sentido aqui. Piadas de duplo sentido malicioso. Aí, eu gosto assim, hein? Trinta perguntas maliciosas e com duplo sentido para adultos. O que as mulheres têm no meio das pernas, joelhos? Começa com C, é enrugado, todo mundo tem na parte de trás, cotovelo. Que planta não é da... Que planta não dá fruto ou flor, embora tenha odor? Planta do pé. Entra duro e seco e sai macio e úmido. É o chiclete. Cobra, é... Cobra muito comprida que corre por um jardim despejando água. O que é? Uma mangueira. O que é peludo por fora e úmido por dentro? Um coco. Eu tenho um par, eles ficam pendurados e enquanto eu ando eles se movem. O que são? Os braços. Qual parte do corpo de um homem pode aumentar até sete vezes o seu tamanho? A pupila. Uma vez por dia é hábito, uma vez por semana é incomum, uma vez por mês é insensatez, e uma vez por ano é estranho. O que é? O ato de tomar banho. Tem pelos em cima e embaixo. E no meio, se vem um buraco úmido. O olho. É um instrumento e tem líquido dentro. Seringa.